Meu nome é Henrique José, sou repórter fotográfico e antropólogo, trabalho desenvolvendo projetos sociais e culturais, sou professor universitário e dentro da fotografia realizei já várias exposições e aqui no mercado da foto vou ser instrutor dos cursos de fotografia e audiovisual. Os primeiros módulos nós vamos trabalhar a história da fotografia, depois nós vamos trabalhar a imagem digital, como se desenvolve o processo da imagem digital, como é que nós entendemos o funcionamento de uma câmera digital, vamos entender o processo da luz e da formação da cor na fotografia, como é que esses processos se dão na fotografia digital e no audiovisual e também vamos entender um pouco a parte de estética, de composição, de enquadramento, de planos, de regras de composição, da linguagem fotográfica, da possibilidade que nós temos de falar e de escrever com a luz.